Olha os dois aí, minha gente! Ah, eu quero sair no carnaval, assim. Mãe, mãe, olha só como é que eu vou sair. Vou andar no calçadão, com o meu barrigão e sabando. Para com sua palhaçada, menina! Pode comprar cerveja e já volto. Ô, Jóvesse, vamos pra casa, minha filha. Vamos parar com sua brincadeira no corredor. Brincadeira? Você chama isso de brincadeira? Desculpa, pai. Não me chama de pai, não. Entra, Jóvesse. Não pede desculpa, não. Deixa ele falando sozinho, hein, que nem louco, que nem tolho. Você é uma sem-vergonha, sabe? Não fale assim com a minha filha! Vocês duas vão ser vergonha, as duas! Sem-vergonha é você. Sem-vergonha, estúpido, cafajeste! Isso que você é cafajeste! O que tá acontecendo aqui? Não foi nada, meus amigos. Apenas o emprevero familiar e doméstico sem maiores consequências. Falta de moral! Onde é que tá o respeito da juventude? O respeito da família? Onde é que tá? Onde é que tá? Para com esse irmão idiota! Você tá no nosso prédio, no nosso andar. Você tá aqui de penetra! Eu tô na casa de amigos meus! Amigos meus, vocês tão envergonhando! Que isso, Assunção? Olha o escândalo! Pai, vamos entrar. Vamos, para de brigar, por favor. Como eu vou brigar? Brigo sim! Tô na minha casa, tô no meu prédio. Esse cara tá invadindo o nosso prédio. Eu não conheço sujeito, pensei que fosse o pai da minha filha. Só que não é. Esse aí não é. Muito engraçadinha você, né, Lélia? Muito engraçada. Assunção, entra, entra aqui. Tchau, calma. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Guilherme, calma. Duas filhas aqui, tudo... Duas limorais, duas licenciosas! O quê? São do decenso. Que decenso! Detravadas! É disposição! Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau, Tchau! Socorro. Gente, vai, Léo, não tá fazendo nada. Não tá fazendo, mas já tá aqui. E aí, Léo, a Paula já foi se enfiar lá. Deixa ela, vai. Vamos pedir nossa pizza e nosso choro, tá? E aí, Macello, tá gostando do ambiente? Maravilha. Mas sua irmã não vai ficar com a gente? Tá vendo aquele cara ali de óculos? Pois é, o ex-marido dela. Você ia falar, mas não falou, não é? Ela só foi matar a saudade. Daqui a pouco ela vem. Isso, Daniel! Boa essa. Oi, pessoal. Tudo bem? E aí, Carlos, que coincidência? Pois é. Bom, se a gente quiser se divertir nessa cidade, acaba vindo mesmo por esses lados. Coincidência é termos a mesma ideia do boliche. Sheila, Sheila, querida. Eu passei episódios importantes da minha vida com o Carlos aqui nesse boliche, você sabe. Ai, não. Hora da saudade não vale. Tem adolescentes no grupo. Bianca, vou te ensinar direitinho a pegar aqui. Então, Carlos, depois eu queria te apresentar o Marcelo. Marcelo? Marcelo. É, um amigo meu. Aquele que tá lá na pista com a gente. É... Ele é médico também. Ah, é? O que que ele faz, hein? Ele é cardiologista. É exatamente disso que eu tô precisando, né? Um médico do coração. Bianca, minha querida. Como você tá bonita. Obrigada, Paulo. Eu não posso retribuir o elogio, porque você deve ouvir isso todos os dias. Você tá tão simpática, minha cunhadinha. Eis, cunhadinha. Sheila, Sheila, minha querida, você tá por fora de muita coisa. E se fosse você abrir os olhos, viu? Você vai acabar perdendo o Daniel. Olha lá, ó. Uma lolita dessas, pra um homem na idade do Daniel, é pura perdição. Você tinha que aparecer pra estragar a noite, não? Bom, então já vou indo. Tchau, a gente se fala. Tchau. Querido, embora, Carlos. A gente vai. Eu não. Já que eu tô aqui, eu vou tomar meu sopa e comer minha pizza e jogar no lixo. Não foi pra isso que vocês me convidaram? É a última vez que eu venho do apartamento, Xavier. Era a última vez. Eu juro pela minha mãe. Juro pela minha mãe. Deixa disso. Calma, cara. Eu já te avisei no outro dia. Eu te falei no outro dia. Essa tua vizinhança é fogo. Ainda vai te comprometer. Já se viu uma mocinha de 18 anos fazendo uma palhaçada como essa aí no meio do corredor do edifício? Mas viu que desaforo? Gritar, xingar a filha na frente de todo mundo? Esquece isso, mãe. Esquece uma pinóia. Eu vou pegar uma água pra você, né? Helena, minha querida, você tinha prometido que eu ia aceitar mais nenhuma provocação dele. Mas pelo amor de Deus, Marta, você viu? Ele apareceu no corredor e começou a xingar, a gritar. Ninguém tava falando com ele. Se eu soubesse que ele tava aí, não teria feito nada. Por quê? Estamos na nossa casa? Você tava brincando, não tava fazendo nada de errado. E mesmo se estivesse, o que que ele tem a ver com isso? Tenho muito a ver com isso, senhora. Muito. Tira esse animal da minha sala. Não tinha, tinha a ver com isso porque, infelizmente, ela carrega o meu nome e todo mundo sabe que ela é minha filha, que ela foi minha filha.